Se você olhou para o seletor de temperatura do seu controle remoto e não entendeu nada, você está no lugar certo. Eu sou o David Zeferino e neste vídeo eu vou mostrar para você como mudar a temperatura de Fahrenheit para graus Celsius no seu controle remoto. Já vai clicando no like porque esse vídeo realmente deu bastante trabalho para a gente produzir. Já confere também se você está inscrito no canal e já ativa o sininho das notificações. Ah, e já prepara uma boa dose de suco de maracujá, o que tem que ter um pouco de paciência para realmente fazer essa configuração. Mudando de grau Celsius para Fahrenheit e vice-versa. Clica nas duas setinhas de temperatura e mantém pressionado. Mantenha pressionado por mais de 10 segundos. Tome cuidado para segurar elas juntas ao mesmo tempo, senão não funciona. Aí você vê que vai mudar para Fahrenheit. O procedimento é o mesmo quando quer mudar para Celsius. Tem que pressionar as duas teclas juntas de forma bem suave, para que elas fiquem pressionadas ao mesmo tempo. Aqui neste canal é assim. Toda semana tem um vídeo novo com uma solução de defeito, um código de erro ou uma configuração de controle remoto. Por isso é muito importante que você confira se você está inscrito no nosso canal e ative também o sininho das notificações para receber sempre os novos conteúdos. Um abraço do seu amigo David Zeferino e eu vejo você no nosso próximo vídeo.